Oh meu amor, você fez até em Natal, bacabal Vim você pra mim, meu brinquedo, meu anjo cherubim Meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor